Olá, olá, boa tarde, tudo bem? Voltamos. Então, primeiramente, né, meu nome é Tatiane, né, estou aqui gravando mais um passeio entre famílias, né, entre família, famílias não, né, que não tem mais famílias, né, eu queria que estivesse, estão faltando pessoas, mas dias melhores virão. Então, nós vamos passear um pouco, né, hoje é a folga do meu esposo, do Wellington, meu esposo, e nós vamos passear agora um pouco no shopping com as crianças. Nós temos quatro filhos, mas, por enquanto, com a gente, nesse passeio, só estão dois filhos, que é o Samuel e a Rebeca. A Rebeca nunca foi no shopping, ela tem um ano e cinco meses, então vamos levar lá pra conhecer o shopping. E é só isso, galera, até daqui a pouco.